Tudo bom? Com alegria? Vamos que vamos! Vou fazer uma filmagem pra você, eu sei que você não tem vídeo ali. Só que eu tenho esperança que você mude de ideia, viu? Vamos que vamos! Eu sou o Zamis, instrutor aqui da Skydive Boituva. Eu que vou estar subindo contigo, vou te filmar. E mesmo você não levando o vídeo, você vai ter a oportunidade de assistir o seu salto, beleza? A princípio a gente vai subir a 12.000 pés, 4km. E vamos descer aí 45, 50 segundos em queda livre. 15 andares por segundo vai ser a razão que a gente vai estar descendo, correto? É! Recado antes do salto, quer falar alguma coisa? Mãe, filha, amo vocês! Giovana, é, dedico a ela! Toca aí? É! É nóis! Demorou! Segurando o seu esplomento. Mais pra baixo. Segurando mais pra baixo no seu esplomento. Na hora vai ficar mais fácil porque você não vai estar nesse caminho, você entende? Isso! Aí! Dobrou suas duas pernas. Consegue dobrar mais? Perfeito! O simples fato de você estar olhando pra cima, você já vai estar arqueando seu corpo naturalmente, ok? Bora! Estamos caindo aí! Feliz da vida! Uhuhu! Bati no seu ombro, o que você vai fazer? Perna sempre dobrada, corpo sempre arqueada, ok? Dúvidas? Não! Pode rodar? Manda um showzinho aqui pra mim! Até daqui a pouco! Fala minha mãe! Amo vocês! Fala muito grande! Vem comigo! Temos um show aqui! É nóis! Eu estou subindo a escada! Vira pra mim! Pode subir! É nóis! Um sorriso aqui também! Uh! Uh! Que é nóis! Tchau! Que é nóis! Vira pra mim! Vira pra mim! Pra mim! É nóis! C from the whole! Pra houseira de metade mesmo! Rafael! E vamos que vamos! Senhorita, rapaziada. Alguns são meio uma otirada... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Boa noite! Jair de Norte Vua! Jair de Norte São Paulo, mãe te ama! O céu salta! O céu salta! Tão feliz o céu salta assim, você vê? Ai meu Deus, superação! Show de bola, tá horário! Caraca! Mais pra baixo, pra altura. Uhuuu! 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 Nóis! Nóis! Valeu! Valeu! Que só alegria! Um patinho comigo! Um sorrisão! Língua pra fora! Tchauzinho aqui! Esse cara é Boituva! Valeu! Um sorrisão aqui! Louco, muito bom! Fotinho! Mais uma! Mais uma! Tchauzinho! Valeu! Tchau!